A paixão Abusou da sorte, de mãos dadas com a morte Trocou a alegria de Cristo pelo carnaval Sem saber que Ele espera por você Tão real é esse Cristo Redentor Que abre os braços e te abraça Salva, abençoa, aquece É o pão que não perece Amor incondicional E vida nos transforma em caçador de alegria Sambando, sangrando e a vida continua vazia E a gente se encontra perdido na escura avenida E vem Ele amando e sangrando as profundas feridas Ele te ama Vem como estás O teu passado Deixa pra trás A tua vida Está pronta pra mudar Tira a fantasia O amor vai te transformar Transformar É bom saber que Ele espera por você Tão real é esse Cristo Redentor Que abre os braços Que abre os braços e te abraça Salva, abençoa, aquece É o pão que não perece Amor incondicional Amor incondicional E a vida nos transforma em caçador de alegria São rio São bando, sangrando e a vida continua vazia E a gente se encontra perdido na escura avenida E vem Ele amando e sarando as profundas feridas Ele te ama, vem como estás O teu passado deixa pra trás A tua vida está pronta pra mudar Tira a fantasia, ele vai te transformar Transformar, o amor vai te transformar